Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. Visão interna do Mini Cooper John Works GP, com motor da família Prince 1.6, 16 válvulas THP, que gera 28.4 kgfm a 1750 rpm e vai até 5.000 rpm e 218 cv a 6.000 rpm. Motor dianteiro e tração dianteira, a pista é Tecaille, Escócia, ou seja, um carro britânico em pista britânica, está em casa. Cantou o pneu, câmbio manual de seis marchas, deixar o ronco para vocês. O motor da família Prince tem boco, cabeçado de alumínio, duplo comando de válvula no cabeçado de senador por corrente metálica, coletor variável, turbo, intercooler e injeção direta. Você está perguntando, é o mesmo 208 GT 2008? Sim, só que alterações, coletor e outras coisas, que a BMW alterou por conta própria, mas a base é a mesma. Aliás, o Mini Cooper é a porta de entrada ao mundo da mascada iluminada. Já assim, há várias portas de entrada, na BMW ele é a porta de entrada, né? E bem equilibrado, dinamicamente, gás, suspensão, multilink na traseira e McPherson na dianteira. Aliás, o Contagiro está no lugar certo, o Velocímetro não. Ou seja, o Contagiro está em posição boa, o Velocímetro já não. Corre isso de tomar uma multa. É os modelos mini da plataforma R56 e R50, né? E foi o manual de seis marchas. Como pode ver, Clementinho Júnior tem que trabalhar. Aqui é um trajeto de cidade. Olha só a engraçada cidade pequena ali. Passa um trecho da cidade. Agora vem uma curva de média e vem uma curva de alta. É só cravar o pé. Aliás, ele pesa 1.235 quilos. Pegou um pouco fora da grana, na pista, pegou um pouco de grana, mas não é nada. Ou seja, são aproximadamente 200 quilos a menos que o Golf. Que é da categoria Hotchats, a mesma categoria dele. Agora, vamos ver como ele se comportará na nossa... Depois nós vamos ver como ele se comportará na volta rápida nossa. Última curva. Bom, galera. Agora, vamos para a nossa volta rápida. Bom, galera. Agora, volta rápida com o nosso Mini Cooper Johnworks GP. Com seus 218 cavalos no motor 1.6 THP. E 28.4 de torque. Tração dianteira. Só que ele pesa 1.235 quilos. Câmbio manual de 6 marchas. Vamos ver como se comportou e vamos ver o Clementinho a bordo. Câmbio manual de 6 marchas, como eu disse. Quinta marcha, 100 milhas. 102 milhas, redução para a terceira. Dianteirada, aliviou. Cravou. E vem a nossa é o Rouge. Aqui dá para meter em pé cravado e engatar. A quinta tranquilamente. São 116 milhas. Ó, deu até uma traseiradinha. E bem equilibradão no chão. Bem plantadão no chão. Todo hot chat parece bem plantado no chão. É um carro que mostrou competência aqui na pista. As pessoas multilingue como o Golf, né? Agora vem uma curva difícil. Essa curva é bem complicada. Essa outra também. Mais complicada ainda. Mais complicada de todas. Penúltima curva. E vem a Chiquene. Dá para ir. Bom, galera. O tempo de volta dele foi 1 minuto, 8 segundos, 773 milésimos. Ou seja, bateu o Golf por 100 milésimos. Foi por pouco, mas bateu. Bom, galera. Então, ele é o quinto do nosso ranking geral. E o primeiro na categoria hot hat. Bom, galera. Se gostaram do vídeo. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.